Quero dançar com você Quero cair, rebolar, violar os sentidos Com palavras e gestos que provocam calor Lampa de fogo e aquece o corpo Sensualidade numa dança de prazer Me deixa louco, deixando louco Meu corpo todo se entregando a ti, mulher Sentindo o suor deslizar Nessa pele morena Nessa boca pequena Minha boca tocar A minha perna afastar, tuas coxas dançando Nossos corpos roçando Nosso amor relaxar Lampa de fogo e aquece o corpo Sensualidade numa dança de prazer Me deixa louco, deixando louco Meu corpo todo se entregando a ti, mulher Quero dançar com você Te contando aos ouvidos Segredos indecentes Misturados de amor Quero cair, rebolar, violar os sentidos Com palavras e gestos Com palavras e gestos Que provocam calor Lampa de fogo e aquece o corpo Lampa de fogo e aquece o corpo Sensualidade numa dança de prazer Me deixa louco, deixando louco Meu corpo todo se entregando a ti, mulher Com palavras e gestas Com palavras e gestos Música